Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo você encontrará parte de uma palestra gravada em que aborda os processos de gametogênese masculina e feminina. E enfatizando os aspectos hormonais envolvidos, falaremos sobre como as gonadotrofinas e os hormônios sexuais atuam promovendo o desenvolvimento dos ovós e dos espermatozoides. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só ficar comigo no vídeo, porque começamos logo após a vinheta. Vamos lá! O que é que vai acontecer? Quando tem ovulação, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar essa outra imagem aqui, que é a imagem de microscopia ótica. A gente tem aqui o cúmulo dos ozófilos ainda não expandido, e aqui já tem ele expandido. O que é que faz ele se expandir? É o LH. O que o LH faz? O LH vai agir nessas células aqui do cúmulo dos ozófilos, essas células foliculares ou da granulosa, na verdade, aqui, e vai estimular nelas a produção de um glicosamino glicano chamado ácido hialurônico. É muito usado na cosmética hoje em dia. O ácido hialurônico tem uma característica de apresentar uma alta eletronegatividade. Ele é composto de muitas cargas negativas, e isso faz com que ele se associe muito com íons de carga positiva, como o sódio. Então, o ácido hialurônico acaba se ligando muito com os íons de sódio presentes no meio ali. O detalhe interessante é que o íon de sódio ajuda a reter água. Então, a regra que vocês vão ver sempre, para onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, se o sódio fica retido ali com o ácido hialurônico, a água vai junto. Então, essa água começa a preencher os espaços e separar essas células do cúmulo ófalo. Aí, ele é caracterizado como um cúmulo expandido, que é um dos fenômenos que vai indicar que está bem próximo da ovulação. Então, esse ovócito agora, ele está mais solto, mais disperso. Aqui, ele está mais preso na estrutura do folículo. Aqui, ele já está mais solto. Isso vai ser importante, porque quando for expelir até a ovulação, eu tenho que expelir essa estrutura. O LH vai ser importante nisso também, porque o LH, ele vai ter o seu pico, ele é importante, porque ele vai permitir que comece a estimular aqui a atividade de células musculares lisas, que tem na teca externa. Eu não comentei da teca, deixa eu ver se tem aqui uma imagem da teca. Isso aqui, não sei se vocês estão vendo, parecendo uns cabelinhos aqui. Na verdade, são fibras musculares lisas, que reversam a teca externa. Essa célula muscular lisa, ela vai começar, então, a ter contrações. E, veja bem, eu tenho aqui uma estrutura cheia de líquido, uma bolsa de líquido, com o ovócito lá dentro. Esse ovócito vai ficar mais solto, por causa da atividade do LH estimulando a produção de ácido aerônico. Essa contração vai começar a agir de um jeito que vai pressionar essa estrutura do cúmulo osóforos para a ovulação. Além disso, essa teca externa, ela vai produzir umas proteínas chamadas de metaloproteases, que são proteínas que degradam colágeno. Então, essas proteínas vão degradar a parede do ovário, vai corroer a parede do ovário, para permitir, então, o acesso dessa estrutura ao meio externo do ovário. É aí que ocorre a ovulação. O folículo chega a se exteriorizar, ele se rompe com a pressão das células musculares lisas, e é isso que joga esse ovócito fora do ovário, que é o que caracteriza a ovulação. Coincidentemente, esses hormônios que nós estamos falando aqui, especialmente estrogênio e progesterona, vão agir sob as fibras, as tubas uterinas, para que elas se aproximem com as fíndrias do ovário, para poder capturar esse ovócito aqui, que foi ovulado. O que sobrar aqui, vai gerar um tecido quase inflamatório, digamos assim, e começa a ter uma infiltração aqui de células inflamatórias, de edema, e uma modificação estrutural do folículo, onde ele vai se tornar, então, o corpo lúteo. Ali vai ser um grande produtor, principalmente progesterona, já nessa fase, produz estrógeno também. Não se sabe por que essa estrutura aqui, depois que chega no pico, ela cai. A produção de LH cai bastante, a produção de estrógeno cai bastante, e a progesterona começa, obviamente, a aumentar mais pela atuação do corpo lúteo. Mas não se sabe explicar ainda o porquê que tem esse pico, e depois do pico, uma queda bem brusca aí nesse fenômeno. Acredite-se que é pelo fato de que ovulou, que existe um mecanismo de feedback, o famoso feedback negativo, que regula todo esse processo, mas em algumas situações nós vamos ter o chamado feedback positivo, onde quanto mais estrógeno vai subindo, aí ele estimula mais produção de LH. Um estimula o outro, quanto mais LH, mais estrógeno, quanto mais estrógeno, mais LH, e vira um ciclo vicioso, até chegar no pico. O que é o pico? É o chamado momento explosivo. Acontece algum evento, de repente, tudo cai. Como no parto, né? O parto também tem um efeito de feedback positivo, onde vários hormônios vão sendo produzidos até o parto acontecer. Depois que tem o parto, os hormônios caem, basicamente. Esse corpo lúteo tem um prazo de validade de média 14 dias, desde que ele surge até ele se tornar o corpo albicans, que é o corpo lúteo degenerado. O que mais tem aqui? Aqui tem o ovócito, né? Dá pra ver que ele tem zona pelústica, que ele tem as células aqui do colonosófos, que fica a chamada de coroa radiada.